Rapaziada, hoje o vídeo tá, vai ser sério, tá, não vai ter brincadeira, só vou dar o meu gritinho aqui ó, vou tentar passar umas dicas pra vocês, tá, como vocês ficarem profissionais, como vocês não errar a tabela, tá, planejamento de jogo total, meu Deus já, quem vai dar essas dicas é você, é eu mesmo caralho, hoje eu vou jogar sério, chega de brincadeira, tá, rapaziada, primeira coisa tá, pra você ficar um cara bom no Itubol, ó, capricha na tua saída, tá, se a tua saída for meio ruim, eu sei que tá meio geek o que eu tô falando, se a tua saída for ruim, tá, é, tua saída tiver com as bolas grudadas uma na outra, tiver com as bolas grudadas na saída, não vai ser bom, que desgraça do caralho, então capricha na tua saidinha, primeira coisa, você já observe o jogo, tá, olha aqui ó, no caso é essa aqui ó, e já vai o que? nas piores bolas no começo, no caso eu aqui, rapaziada ó, eu quero já matar lá em cima, logo aqui ó, já vou dar um pancadão aqui logo, cai alguma desgraça do caralho, não caiu uma bola essa miséria, ai, que desgraça, não caiu uma bola, ó que jogo rabugento, cara, puta la merda, já tá ensinando nós a ser ruim sua miséria do caralho, seu rabugento, galera, não erro aí, tá, desculpe, galera, o que eu quero falar aí ó, quem quiser comprar a ficha e tiver falido, o zap do capitão tá na descrição aí, tá bom rapaziada, ó, ele vai ter que optar pras bolas menores, hein, porque as maiores não passa nenhuma, tem que ir nas menores, só que tem um problema, ele escolheu nas menores, olha que cara ruim, vai ser ruim lá na casa do caralho, mano, pô mano, você tá pior que eu, hein, desgraça, agora é o negócio seguinte, galera, vou optar nas bolas maiores, tá, primeira coisa, é, observe o jogo, já vai nas piores bolinhas, já vai nas piores bolas, ó, eu matando aqui ó, primeira coisa, eu vou decidir, já é matar as piores bolas, já vão o seguinte, já vão matar essa bola a 3 aqui ó, que já tá meia, um convocada, segunda bola que tá meio, um convocada, é essa bola verde aqui, então você, não seja uma pereba, deixando pra pegar essa 13, por último, essa 13, essa 14 aqui, já vê alguma bola que dá pra desbloquear ela, ó, vamos ver se eu consigo matar essa aqui, o bolão lá, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, já vamos tirar, matar essa bola a 15, devagarzinho, devagar aqui, ó, e daí, pra poder liberar essa bola, eita, quieta a desgraça, pá, 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 meu Deus, joguei cabundo, hein, pra poder... Eita, galera, joguei cabundo, hein, mas não, 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 cara, aqui é o capitão, vocês têm que respeitar aqui, ó, branca não, misé, vocês têm que respeitar que aqui tem uma história, carai, já liberamos aqui, ó, matando essa bola 10 aqui, que vocês estão vendo, ó, já vai passar essa bola 14 aqui em cima, entenderam, rapaziada? Como que um profissional joga? Então, se você não entendeu, volte o vídeo e veja, ha, 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 meu herói, ó Jefinho agora só falta acertar oito primeira coisa agora, só ficou a nove, agora só falta o oito dá pra jogar devagar? dá, pro bolão ir lá pro cantinho quase caindo de branca? dá, ó, não precisa nem jogar efeito, ó, 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 ó para, 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 bolão para a desgraça, aí esse bolão respeitou nós, aí galera viu galera, isso é assim que um profissional joga ó, agora aqui O negócio é o seguinte, ó Manda ele pra casa com sucesso Vai pra casa, Paulo Seu rabugento, respeita aqui o campeão do Brasil Nossa, Jefferson Você é meu herói Você joga muito Ai, virei tão fã Rapaziada, essa nós ganhamos com um planejamento Viu, rapaziada Vocês querem vídeo de dicas, ó Quem gostou de vídeo de dicas, comenta Miséria, não vai jogar logo não Vai vir propaganda, quer ver? Olha que desgaste, travou o jogo Olha, essa desgraça de miniclipes só tem propaganda, esse caralho Vamos, vamos de novo executar mais um Vai, vamos executar mais um Eles não tão respeitando nossa historinha Pegou o Michel Ai, Michelzinho Pegou o Michel, ó Vamos dar uma olhada no perfil do Michel Aqui, ó Ele tem, rapaziada, cinquenta e dois pontos sete De vitória, ó Seis anéis em Berlim Oito anéis em Bombay O Michel leva 274, ele é da Indonésia Vamos sapecar essas desgraças da Indonésia Paquistão, Feganistão, rapaziada Não tenha dó dessas misérias, não Senta a batata nele sem dó Não Não tenha dó, não É verdade, rapaziada Essas desgraças de Paquistão, Feganistão Cês tem que estripar essas desgraças, ó Ele tem um probleminha aí, ó Mano, Michel Ai, Michelzinho Ó, ele vai ter agora que mexer nessa bola oito, ó E ele se lascou Que a bola quinze dele tá grudada na oito Olha aí, ó Ó, ele vai querer só encostar Se ele só encostar, ele vai receber um Olha Vamos ver, ó Michel, ó Dá pra matar essa quinze aqui embaixo na tabela Será que vai? Olha aí, galera Acho que ele vai tentar fazer uma tabela, hein Ó Vai tentar matar ali E o bolão Ó Eu dele, rapaziada Ia nessa nove Pro bolão vir aqui e mexer na oito A nove lá no cantinho do lado azul, ó É a única chance dele Mas isso pode dar branca Vai, Michel Dê branca, desgraça Jogou Ah, não vai mexer na quinze, não Olha, esse Michel jogou muito Muito mesmo Com a bunda dele Ai, Michel Valeu A casa agradece Tamo junto Meu Deus Rapaziada, meus vídeos Agora vai ter vídeo de dicas, rapaziada Todo meu Agora todo meu vídeo vai ser de dicas, ó Ó, o Michel Ele jogou com a bunda dele, ó Não passa Passa essa bola Essa quinze Passa aqui embaixo, hein Passa, mas tem que ser bem devagar Ah, Michel Desgraçado Olha que rabugento Vai conseguir pegar oito ainda Olha, mas não tá fácil, hein, rapaziada Tem que ser muito certinho, hein E o bolão tá colado Eu acho que o Michel tomou no brioco Vai, Michel Vai, Michelzinho Erra aí Isso Joga aí Devagar Eita Aí, ó Aí, aí ele erra Joga devagar Devagar pra dar branca Dar branca e ainda sobra E abrir a oito pra mim Vai, vai, Michel Vai, Michelzinho Erra a desgraça Erra a miséria Do Paquistão Isso, jogou muito Esse cara jogou demais Valeu, Michel Tamo junto A casa agradece É nóis Rapaziada, primeira coisa Já vai nas piores bolas Aqui, ó Já fui ali na bola Na bola Na bola coisinha Agora vamos deixar Qual bola por último Podemos deixar Qualquer uma dessas duas bolas Aqui, ó Ou essa Ou a Ou a dois Tanto faz Então já vamos fazer o seguinte Já vamos fazer o seguinte Já vamos matar essa aqui Essa bola Bola 5 Aqui no cantinho Vamos já pegar essa amarelinha Vamos pegar essa amarelinha Ou vamos fazer o seguinte Rapaziada Vamos fazer o seguinte Eu vou mudar meu Brigueless Vamos levar esse balão Lá pro outro lado Vamos levar esse balão Aqui pro outro lado Peraí, vou chamar aqui a mira Eu quero pegar a amarelinha Aqui do outro lado Para, para Para a miséria Aí Você tá doido, Jefferson Você é muito profissional Você é meu herói, ó Vou deixar a verdinha por último Só que daí Eu preciso enquadrar A bola 6 Preciso? Não O balão pode parar Aqui mesmo Que eu executo ele lá embaixo Igualzinho, ó Não precisa nem Ó, só dar um enfeitinho Meio que parando, ó Para, miniclipe Respeita Aí Ah, não caiu? Desgraça de miniclipe Ah, galera Ah, galera Perdi pro desgraça, rapaziada Porra, rapaziada Olha que miséria A bola desgraçada, cara Parou dentro Ô, meu Deus Olha a galera Mas esse cara jogou Com a bunda dele, galera Olha que cara ruim da porra Vai pra casa, brother Mano, vai pra casa, brother Ó, devagarzinho, ó Devagarzinho Vai pra casa, seu rabugento Vai Mano, o que que você tá fazendo aqui, mano? Vai jogar lá em Jacarta, mano O que que você tá fazendo aqui? Coisa ruim Vai pra Jacarta, desgraça Ô, galera O que que esse cara tá fazendo aqui, ó Vai pra Jacarta, mano O negócio é lá em Jacarta Em Las Vegas, mano Ô, Michel Como é que você leva 274, mano? Você pagou alguém pra jogar na tua conta, desgraça Vai pra casa, seu rabugento Respeita a minha história Quieta, cachorro É só eu começar a gravar, rapaziada Que esse cachorro da miséria começa a gritar Quieta, desgraça de cachorro Olha que miséria, cara Fica latindo de cachorro Galo, passarinho Tudo aqui no meu vídeo Pegamos o Clem Pegamos o Clem, ó Leve 557 Eita Esse aqui deve ser bom, hein Deixa eu dar uma olhada no perfil dele aqui, ó Ele é do Reino Unido Duas sequências de vitória 125 anéis em Berlim Infelizmente, rapaziada O Mano Clem Ele caiu com o cara errado, cara Ele caiu com o campeão do Brasil Caiu alguma, miniclipe Desgramada Rapaziada Primeira coisa Observe o jogo, tá Que jogo ruim do caralho O 8 tá uma bosta Se eu querer as menores Eu já vou ter que ir logo nessa aqui, ó Na bola 7 Então já vai nas piores logo, ó Para a bola Para a bola Ai, que miséria Dá uma olhada aí, rapaziada Na posição do 8 O 8 não cai em lugar nenhum Então, o que você tem que fazer, suas misérias Já vai nas piores bolas, ó Se mexer na 8 aqui, não dá nada Dá nada Para, para, para Isso, Jefferson Ah, que 2 desgraçado Olha Olha onde parou essa 2 da miséria, rapaziada Ai, meu Deus, Jefferson Você é nosso herói Você não pode jogar assim com a bunda, miséria Galera Primeira coisa Observe aqui o jogo, tá O 8 tá uma desgraça Olha aqui, ó O 8, ó Se eu conseguir matar essa 2 Ou tirar ou mexer aqui Eu ganho Então, a gente tem que já se preocupar com isso aqui É, infelizmente, ó Temos que já tentar Ó, jogar devagarzinho mesmo aqui Vamos jogar devagarzinho aqui E eu não sei onde, ó Aquela bola 2 ali Acabou com nossas expectativas Ó, essa bola 2 Caralho, galera E essa 8 caiu no meio Puta lá, merda, rapaziada Acho que eu perdi essa, hein Eu acho que eu perdi, rapaziada O campeão do Brasil tomou no brioco, cara Eu acho que eu perdi, rapaziada O campeão do Brasil foi para a fita, rapaziada O campeão do Brasil foi para a fita, rapaziada Então, vai devagarzinho aqui, ó Tomei no brioco, rapaziada Olha que miséria Olha, só se cair assim, ó Mas, ó Essa 15 também parou no lugar ruim, ó Pô, galera Olha que desgraça Agora o cara pode jogar até uma bola ali em cima Puta lá, minha gesta Você jogou com a bunda mesmo Miséria ruim do caralho Nossa, gente Você está dando... Ah, cara Ah, galera Esse cara não está respeitando nós, rapaziada Nunca faça isso que ele fez, rapaziada É, entregar o jogo para mim Por quê? Eu vou matar essa ice O bolão vai parar mais ou menos aqui Vou matar essa bola 5 aqui E vou tentar abrir o jogo aqui E vou executar ele Quem duvida? Quem duvida? Olha só, rapaziada O cara entregou o jogo para mim em Berlim, cara Ah, cara Mano, você é doido, mano Você não sabe quem é eu, não Galera, explica para ele aí quem é eu O cara vai passar a vez para mim, cara Olha lá, olha lá Eu cantei a jogada para não falar que é cagada Eu cantei a jogada Efeito para trás, ó Eu cantei a jogada, mano Olha, eu cantei a jogada, brother Olha que miséria de 8, cara Olha que desgraça de 8 Olha a sorte dele que essa 8 ficou uma desgraça de ruim Olha que miséria Agora tem que tentar uma aqui, galera Mas está ruim, hein Galera, está ruim essa 8, hein Está ruim Está ruim essa 8 Está ruim, mas é que erro Ah, miséria Miniclip ladrona do caralho Passa a miniclip e roubou nós, cara Bateu dentro da caçapa, caralho Miniclip desgraçado Perdi essa, cara Caralho, galera Bicou dentro, cara Que miséria que deu ali, cara E assim, galera Ganhando ou perdendo um vídeo vai assim, cara Não é porque eu errei essa Não vou postar Mas também eu ganhei duas, perdi Mas está bom Minha está evoluindo Ah, galera Agora a miniclip roubou, cara Vocês viram aí? Que miséria, caralho A baula bateu dentro da caçapa Essa miséria desgramada Desgramada Tirou com o olho aí essa clean Bateu dentro, cara Mais devagarzinho Vocês viram ali? Eita, faltou força Ah, mano Faltou força, vai Ah, desgraça Quase que erra Se errar, só ia executar essa bola no meio, hein Porra, galera Olha que miséria Já era, rapaziada O cara não vai errar, não Perfil level 557 do doido 125 anéis Tá bom, porra Até que eu joguei Até que eu joguei Perdi, mas não perdi tão feio, né Miséria, Jefferson Um profissional de alta qualidade Desse fazer uma desgraça dessa Jogando com a bunda Desgraça Eu vou se inscrever no teu canal, mano Tô ficando uma pereba Oh, galera Desgraça, cara Miniclip tirou com o olho ali Bateu lá Ah, errou Eita, faltou Vai dar Por que que não se sinuca aí? Miséria Ah, já era, né O cara não vai errar essa bola aí, não Mas fazer o que, né, rapaziada O vídeo fica por aí mesmo, né Fazer o que? Faz parte perder, né Esse já é normal nos meus vídeos Ai, Jefferson Do céu Você tá evoluindo Ganhando duas Rapaziada O vídeo fica por aí Dá o like aí Suas miséria Vai ter mais um vídeo Antes da virada do ano aí Tá, rapaziada Obrigado a todo mundo Deixa o like aí Suas miséria do caralho Deixa o likezinho aí, ó Ativa esse sininho E quem quiser comprar fichas O zap vai tá aqui na descrição E valeu, casinha do baú Valeu, seus cachorra bugento Tamo junto, caralho Eita Tchau 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 Tchau